Bom dia, agora são 9 horas e 35 minutos, chegou a hora de ficar bem informado aqui na TV Canção Nova. Vamos juntos para mais um boletim de notícias nesta quinta-feira, 25 de maio de 2023. Hoje é o Dia Nacional da Adoção, uma data criada para incentivar esse gesto de amor. 4.300 crianças e adolescentes estão aptas a serem adotadas e aguardam por uma família. Logo mais, a gente fala sobre este assunto. Vamos ver como está a cidade de São Paulo? Aí você confere imagens da região da Vila Mariana. Hoje o dia vai ser de sol entre nuvens, mínima de 16 e máxima de 26 graus. O Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado em 1º de setembro deste ano. Neste ano, o tema do tempo ecumênico da criação é inspirado pelas palavras do profeta Moss, jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Na mensagem, o Papa afirma que Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Francisco também pede que se ouça o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. Devemos decidir-nos a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e políticas públicas que regem a nossa sociedade, afirmou o Santo Padre. No Equador, fiéis realizam um evento pela pacificação do país. De Assunção, no Paraguai, a correspondente Luz Torres tem os detalhes. A processão tem como lema Maria Caminha com seu Povo e é organizada pela Arquidiocese de Guayaquil. Mais de 100 paróquias com 47 devoções marianas já confirmaram a participação. Esta iniciativa surgiu após a Expo Maria de 2019. Considerando a situação política e social que o Equador atravessa, os feis aproveitarão esta processão para se unirem na oração pelo país, fingindo paz e fraternidade a mais de Deus. Os devotos foram convidados a levar as imagens dos títulos de Maria às quais veneram. Além do Rosário, serão instalados confessionários móveis para quem deseja receber o Sacramento da Reconciliação. Haverá um momento de oração ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria e a celebração da Santa Missa, que será presidida pelo arcebispo de Guayaquil, Dom Luís Gerardo Cabrera. De Assunção, Paraguai, Luz Torres, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz Torres. Falhas no Twitter durante o lançamento de candidatura à presidência americana e pressão democrata sobre Joe Biden estão entre os destaques internacionais de hoje. O anúncio de The Suns é interrompido por mau funcionamento do Twitter. A notícia é manchete do New York Times. O governador Ron The Suns, maior adversário de Donald Trump, oficializou sua corrida eleitoral para 2024. Mas o anúncio, numa transmissão ao vivo com o proprietário do Twitter, Elon Musk, foi prejudicado por falhas que tornou o começo da transmissão desastroso. E o que deveria ser um momento triunfante para Elon Musk, expôs as fraquezas do Twitter. O Washington Post destaca. Cresce a preocupação dos democratas com a abordagem da Casa Branca quanto à negociação da dívida americana. Os democratas da Câmara dizem que querem mais visibilidade no que está sendo discutido e uma reação mais agressiva do presidente Biden contra os republicanos. E aqui no Brasil, hoje é o Dia Nacional da Adoção. A data foi criada para reforçar a importância desse gesto de amor e que em todo o país, 4.300 crianças estão aptas para serem adotadas. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. E para mostrar a importância da adoção, eu conversei mais cedo com a Daiane Guedes. Ela foi adotada pelos tios, recebeu muito amor e hoje criou um grupo que presta apoio a famílias que adotam. Vamos conferir essa história. Eu fui adotada aos três anos de idade. Foi uma adoção consanguínea, foi dentro da própria família. Então, o meu pai, a minha mãe foi embora, minha mãe biológica foi embora. Ela não pôde cuidar de mim. Na época, tinha uma irmã também. E aí, o meu pai não tinha como cuidar de duas crianças. E aí, ele pediu para a irmã dele, por parte de pais, que poderia cuidar de mim. Eles ficaram comigo e esse período foi ficando, foi ficando, até que eu me tornei a filha deles mesmo. Eu decidi, pela minha história de vida, escrever um livro sobre adoção e também decidi trazer isso, criar um grupo de apoio à adoção para que as famílias não façam a devolução dos seus filhos. Vai ter problemas, sim. Crianças têm problemas, pais têm problemas, todo mundo tem problema. Mas que se a gente tiver amor e tiver uma forma mais assertiva de resolver isso, não ocorram essas devoluções, não ocorram esses problemas entre eles. E que se ocorrer os problemas, que eles consigam sanar. Que bacana, não? A chuva persiste nas regiões norte e nordeste do país. Confira os detalhes na previsão do tempo com Yara Nairis. O fluxo de água segue elevado pela região litorânea do nordeste. Do leste da Bahia a Alagoas, o volume é maior. Nas demais regiões, a chuva mais intensa se concentra no oeste do Amazonas, costa do Amapá, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. No sul, a chuva deve acontecer no estado gaúcho, por causa da formação de uma frente fria. As temperaturas variam entre 15 e 29 graus. O tempo seco ainda influencia na queda da umidade do ar na região central do país. Um sistema de alta pressão deixa as tardes quentes com 33 graus em Cuiabá, 30 em Campo Grande e 35 em Palmas. Essas temperaturas mais quentes não vão durar por muito tempo. Há previsão de declínio na virada de maio para junho. Aposentados e pensionistas do INSS recebem hoje a primeira parcela do 13º salário. E a nova regra fiscal, aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado. Direto de Brasília, o repórter Francisco Coelho tem os detalhes. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, começou a liberar hoje os pagamentos da primeira parcela do 13º salário. Os valores serão depositados de acordo com o calendário habitual dos beneficiários. A segunda parcela será disponibilizada no mês que vem. Desde 2020, o INSS antecipa os pagamentos. E ontem, os deputados concluíram a votação da nova regra fiscal. O texto principal já tinha sido aprovado e faltava apenas a análise dos destaques. Agora, o projeto segue para a votação no Senado. A expectativa é para análise no plenário do Senado até o dia 15 de junho. O mais cotado para a relatoria do texto é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele ficou conhecido por presidir a CPI da Covid-19. Eu volto com vocês. E agora vamos falar de um feito extraordinário da inteligência artificial. Pesquisadores suíços e franceses fizeram um paciente tetraplégico voltar a andar depois de 12 anos sem movimentos. Isso só foi possível graças a implantes realizados no cérebro e na medula espinhal do paciente. Esses foram os primeiros passos de Gert Jan Oskan, de 40 anos, depois de mais de uma década sem caminhar. Em 2011, o holandês teve uma lesão cervical durante um passeio de bike, o que o deixou tetraplégico. Faz 12 anos que estou tentando me levantar de novo, diz o paciente esperançoso. Os movimentos foram recuperados depois que pesquisadores implantaram um sistema de inteligência artificial capaz de identificar os impulsos cerebrais responsáveis pelo movimento, permitindo que eles chegassem à região lesionada. Ou seja, a tecnologia usa os mesmos sinais elétricos emitidos pelo cérebro quando pensamos em caminhar. Criamos uma interface sem fio entre o cérebro e a medula espinhal, usando a tecnologia de interface cérebro-computador, que transforma pensamento em ação, afirma um dos pesquisadores, Gregory Gortin, professor de neurociência. A ponte digital é complexa e ainda precisa de mais testes. Mas o primeiro passo já foi dado, mudando a vida do ciclista. E com essa informação de esperança, o Boletim de Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no Canção Nova Play e siga bem atualizado acessando nosso site, noticias.cancionnova.com. Logo mais às 15 para 7 da noite, tem outras informações no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você e fique agora com a programação especial da quinta-feira de adoração.